Olá galera, meu nome é Ozeias e eu tô aqui pra ensinar a música Always Enough da Carrie Job Olá galera, hoje a gente vai aprender a tocar a música Always Enough da Carrie Job Uma música muito conhecida na versão elétrica dela Hoje a gente vai fazer uma versão especial, acústica, que eu fiz com a minha esposa Algo bem legal Nessa aula a gente vai aprender uma técnica muito legal, o fingerstyle Um truque muito bacana, que é uma mistura, na verdade, da harmonia com a melodia O baixo com as notas de melodia, de ponta Algo muito inovador, muito usado Bom, essa música tá no tom de Mi A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar os acordes de Mi no modelo de Ré Vamos aos acordes? Ré com nona Ré com nona Com a sétima maior no baixo B menor com sétima e décima primeira Sol com sexta e nona A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa A gente vai usar o capo na segunda casa Sol com sexta com baixo em Ré Sol menor com sexta com baixo em Ré Dó com sétimo maior e baixo em Sol Então galera, agora vamos para a introdução da música Esse riff na verdade eu criei em cima da melodia da música Usando a técnica de fingerstyle Que nada mais é do que a melodia soando com a harmonia É como se tivesse um instrumento tocando a parte harmônica E outro claro tocando a parte melódica Que dá uma sensação muito bonita Vamos a ele um pouco lento Música Então agora a gente vai para o primeiro verso da música Música Agora vamos para o refrão da música Música Então galera Agora a gente vai tocar mais uma vez o verso Duas vezes o refrão E a gente vai para um bridge Uma ponte Para voltar para o refrão Vamos aos acordes da ponte Primeiro acorde Ré com nona Ré com nona Ré Su2 Com sétima maior Sol Com sexta Com baixo em Ré Sol Sol menor com sexta Com baixo em Ré Vamos ver como é que ela fica em andamento normal Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto